No setor direito do Neto, e o Neto correndo, o Neto não pode fazer isso, mas ele foi lá, ferro na esquerda, meteu na área, o Ronaldo passou por ele, o bom desenho saiu o Ricardo, e fez o Marlos Pelé, tocou pro Viola, o Neto ficou parado pedindo, ele pediu, recebeu, o Viola foi, ele tentou tocar a bola no Cadu não chegando, eu insisto o Corinthians, deixei o Corinthians, vem jogador novo aí, ele trabalha a bola, serve no setor, tem outro mundo esferoando, ele para, trabalha, levanta a cabeça, vem da marcação, foi bem individual, fez a fita na velocidade, vem o Pai do Cudo, vem até onde cabeçou o Ronaldo, agora vai lá, não chegou a sair o Viola, se ele for para aquilo, ele vem, trabalha, faz o tempo, o Neto, vai voltar na área de novo, jogou, passou por todo mundo, chegou lá, se o Caminho fez a câmera, o seu log, porta no chão, o Papão vem, vem pelo meio, vem do seu posto, vem, o Neto, o Neto se apresenta, vem pelo meio, vem da fita, vem a marcação, galera, ele parou, então foi no meio, viu, deslinda, saca a bola, ele vem na esquerda, ele vem por ali, meteu uma linda bola no meio, ela passou por todo mundo, o Ricardo, nessa bola, o Ricardo se atropelou, acabou se complicando toda, a bola ficou na frente dele, bateu no suco, ele foi descanteio, foi a correda simples que acabou, foi o segundo descanteio, por aí, quem que salvou aqui? Foi abrigido por eles, o Luiz Fernando veio, batou de graça, o Luiz Fernando veio, batou no meio, trabalha, com o Marquinhos, procura espaço, procura alguém, levanta a cabeça, procurou, trabalhou, recebeu, o Rodriguinho, o Pedro, na esquerda, agora sim, entra na bola, o Rodriguinho, o São Roque, vai no mandador, vem com o Papãozinho, trouxe pelo meio, procura espaço, procura o Pedro, o Pedro, apareceu, ninguém apareceu, trabalhando na construção, o Marquinhos do João, trabalha, o Rodriguinho se desce, o tempo, procura, perdeu, o Marquinhos, subiu, a água, acionada em casa, ele parou e deu a palma, faltou um sorte de futebol para a gente, o primeiro tempo, e o Neto bateu todos, escanteio do treinando, o amigo do Infolidas, olha o escanteio do Neto, o Ronaldo, subiu, subiu o Ricardo, que é o quarto goleiro da equipe do São Roque, se dá para levar aqui, ele botou a bola do chão, o povo pediu, ele parou, o Rodriguinho também queria, ele parou, o Rodriguinho também queria, ele parou,